É 1515, vote com sabedoria Para vereador, é Marcelo Messias É 1515, vote com sabedoria Para vereador, é Marcelo Messias É jovem de coragem, tá chegando sangue novo Sabem dos nossos problemas, purizagem, tudo pouco É 1515, confirma que não para São Paulo segue em frente, só nas mãos de quem trabalha Sorria, sorria com Marcelo Messias É 1515, é Marcelo Messias Sorria, sorria com Marcelo Messias É 1515, vote com sabedoria Para vereador, é Marcelo Messias É 1515, vote com sabedoria Para vereador, é Marcelo Messias É jovem de coragem, tá chegando sangue novo Sabem dos nossos problemas, purizagem, tudo pouco É 1515, confirma que não para São Paulo segue em frente, só nas mãos de quem trabalha Sorria, sorria com Marcelo Messias É 1515, é Marcelo Messias Sorria, sorria com Marcelo Messias É 1515, é Marcelo Messias